E vem o mês da gente, os primeiros banquinhos quando nós chegamos aqui, os banquinhos azuis, não tinha onde se escolar, ela sobe, sempre assim, aqueles banquinhos, de repente, com muito esforço, nós conseguimos fazer aqueles banquinhos, um grupo de irmãos, vamos lá para a irmã Hérvia, que está ali na Nova Irenia, que emprestou a oficina dele, irmão Boisés Bandeira, e outros irmãos ali fizeram aqueles banquinhos, a gente teve uma festa, foi uma bebida, mas hoje... Ele está realizando o nosso sonho, o nosso poder oferecer para a igreja, as cadeiras não se importaram, quero agradecer a você que nos entendeu, que teve paciência, nunca vinha ninguém reclamar dos banos duro, das cadeiras, nunca vinha reclamando, todos esperaram com paciência, ninguém pensou com o pastor, mas na hora de Deus tudo aconteceu, e a obra é dele, ele deixa dentro, tudo é dele, e ele é o maior, ele é o mais lindo, ele é o mais exaltado, aqui nessa igreja, tem ele, então luta, Deus, pela sua compreensão, pelo seu carinho, pelo seu giro, pela sua fé, com você, com amor, você pode voltar com o Senhor, se investe no dinheiro de Deus, tudo isso aqui, irmãos, porque ele tem um abraço, e dizem-lhe que és, e dizem-lhe, e o louco, Deus, pela sua vida, muito obrigado de toda a missão, eu quero fazer uma oração agora, agradecendo a Deus, consagrando essa cadeira para o exclusivo da obra do Senhor Jesus, quero convidar o irmão Luiz Nelo, a minha esposa vai chegar aqui também, o irmão Luiz Nelo, os irmãos, o irmão Paulo, o Scott, o Cristiano, né, e outros irmãos aí, com o Neve, trabalharam muito, e para que todos estivessem falando aí, pelo amor de Deus, eu abri a vocês, eu quero que você levante a sua mão, eu vou tocar o meu joelho, o pastor não precisa, mas eu vou tocar o meu joelho, e agradecer a Deus, Pai, em nome de Jesus, chegamos na tua presença, Senhor, para te agradecer, oh Deus, o nosso coração está alegre, está em perigo, e a nossa alegria, Senhor, é contagiante, Pai, porque tudo provém das tuas mãos, tu é aquele que proverecia, tu é aquele que abre a porta peça fechada, tu é aquele Senhor que quer me dar diálogo e nos faz a branca na tua hora, no teu dia que determinou para a nossa vitória, a nossa vitória chegou, Pai, nessa noite nós estamos te agradecendo por mais uma conquista Senhor, que tu tem dado o Senhor no ministério do teu filho e na vida da tua igreja Pai, que tu tem dado porque isso é pra honra e glória do teu nome, Senhor, pra que o teu nome seja merecido e glorificado na face da terra obrigado Pai pela tua misericórdia, tua compaixão, teu carinho para conosco, no Santo Senhor, o povo ainda mais maravilhoso e confortável obrigado Deus, em nome de Jesus, amém amém Jesus, pode aplaudir e pode aplausos 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 amém Jesus, o Senhor no centro, muito obrigado